A palavra do episódio é atração, significado 1. O que distrai ou diverte, divertimento 2. Algo ou alguém que causa um interesse excessivo, aumentando a audiência ou fascinando os espectadores 3. Cobiça, interesse ou vontade que alguém possui em relação a outra pessoa ou coisa 4. Sentido figurado, o que desperta admiração, o amor, o desejo, sedução 5. Ação ou efeito de atrair, de tornar próximo E aí garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim que hoje a gente vai filosofar Filosofia de Boteca Olá, sejam bem-vindos ao 99º episódio do Filosofia de Boteca Impressionante, jamais achei que chegaremos aqui Hoje, Zico, você que estava fazendo falta nos últimos episódios Veio e a gente estava pronto para fazer o reencontro E aí o Zé teve um problema de última hora e não está aqui Porém, nós estamos firme e fortes Como é que você está? Estava com saudade de você, Zico, tudo bem? Tudo bem, estamos aí firme e forte Como você disse, cara, 99 episódios, tirando os episódios especiais aí no meio É um ato de resistência aí, então eu fico feliz para quem chegou até aqui Fico surpreso de a gente ter aguentado até então, até continuar durante essa pandemia Aguentado o apocalipse? Oi? Aguentado o apocalipse? Exato, cara, aguentar esse desgoverno, entendeu? Então, acho que é muito prazeroso estar aqui E é bom estar de volta também, acho que é importante É isso Voltar, o bom filho a casa torna Bom, já diria o Jay-Z, né? Eu tenho 99 problemas e o maior deles é o governo Bolsonaro Mas, posto isso à parte, que isso não me atrai em nada Já que nós estamos já dentro do episódio A gente, Zico Sempre, para falar a verdade, a gente é experto, né? Mas hoje, tendo em vista que o que inspirou esse episódio É uma coisa que está em alta A gente não podia só a gente vir aqui, né? Sendo leigo Então a gente trouxe um convidado para ajudar a gente Que é praticamente um especialista, né? A gente está com o Hilário do Poc de Cultura Um podcaster como nós E, assim, eu disse para ele Estava aqui, a gente sempre dá uma conversa adiante do episódio e tal E te explica a dinâmica E aí eu sempre digo assim Não, eu vou fazer uma pergunta E depois a gente vai embora Então, Hilário Primeiro eu quero agradecer você por estar aqui E já vou entender a pergunta Que é o seguinte Muitos se têm falado E eu tenho certeza que a nossa agência Que em média é jovem, etc Quase todo mundo assistiu o casamento às cegas Então eu quero te dizer Eu quero te fazer uma pergunta Assim, na lata Você realmente Acredita Em uma atração tão forte Apenas via diálogo? Uma parede no meio do outro? Ou isso é só uma dinâmica que pode ser engraçada No reality show, mas na vida real não dá? Oi gente, tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite Sei lá que horas você está ouvindo Eu sou Hilário, Poc de Cultura Um podcast que é formado por pessoas LGBTQIAP+, Mas que não só fala sobre a comunidade LGBTQIAP+, A gente fala sobre várias coisas, né? Falamos sobre o mundo Vamos dizer assim Sim, sim, sim No geral Exatamente Respondendo a pergunta Eu não assisti Casamento às Cegas, tá? Não assisti Não tenho problema com spoiler Não tenho realmente se vocês quiserem ficar falando do programa Dando opiniões, etc e tal Eu sei qual é a premissa do programa Vi alguns vídeos na internet Mas não me interessei por assistir Porque, enfim Tenho tanta coisa pra ver e pra fazer Por aí que eu não entrei nessa trend e não entrei Mas eu acho que é possível sim, cara Eu já me apaixonei por pessoas pela internet Assim, sabe? Até eu sou... Eu tenho quase 40 anos Eu tenho 38 anos E eu tô na internet desde 1995 Então eu tô na internet desde 1995 E eu peguei uma fase da internet Onde os chats eram sem foto, sem vídeo Só por texto Então a gente conversava com horas Virava na madrugada Conversando com as pessoas Só por texto E me apaixonei por várias pessoas desse tipo Então eu acho que é super possível Eu acho até que é um pouco mais saudável Do que o que a gente vive hoje Nessa dinâmica e nesse mundo dos aplicativos Que a gente vive hoje Que é um açougue, né? A peça mais bonita de carne É que a pessoa vai lá e pega O cardápio humano, né? É, o cardápio humano A gente vai chegar lá nos aplicativos Mas Zicurário tirou o gancho que eu ia fazer pra você Que é Você Eu não sei exatamente o meu só Conheço o Zicurário há muitos anos Mas eu não sei disso Mas eu tenho quase certeza Que você também se aventurou Num chat do UOL Cara Num... Eu não sei como que era Era chat do UOL mesmo Não era do Terra, né? Bate-papo UOL Bate-papo UOL Era isso Nossa, eu sou de antes ainda, viu, gente? Tô na internet desde 1995 Desde 1995, gata É, eu peguei a BBS Então, tipo, gente Chegou aqui quando tudo era mata Era true Cheguei quando tudo era mata mesmo Mirky, sabe? Então, o Mirky Mirky Depois Isso aqui já era muito moderno Perto do Mirky Pelo amor de Deus E aí, Zico Você no bate-papo do UOL Era como? Você já foi? Já frequentou? Teve essa experiência? Você sabe que O Hilary te deu as palavras na minha boca Porque quando vocês falaram disso A primeira coisa que eu pensei foi Cara, mas eu adorava conversar com as pessoas E na verdade você não tinha nem foto Né? E assim Você podia estar conversando com um senhor De 97 anos que estava do outro lado do mundo Ou conversando com uma criança de 12 anos Né? Sim Que era o meu caso Era criança de 12 anos A medida que eu tinha 20 Exato Era criança de 12 anos Mas era na verdade O gatinho Zé L17 Nessa vibe Depois a gente pode discutir até se isso forma caráter ou não É mais o... Mas de qualquer forma, Zico O que eu acho assim Que eu vou te perguntar Vou reformular essa pergunta então Na toalha que o Hilary abordou Você acha que isso aí no final Quando estabelecesse uma conexão Só por conversa, etc Era uma atração até mais pura Assim, mais legítima? Então, eu acho que Quando você se desprende do físico Né? Você conhece muitas outras coisas Então assim As relações mais intensas que eu tive Não vou falar as melhores Mas as relações mais intensas Ou as que eu mais me diverti Foram relações que iam além do físico Sabe? E assim Pode ser que você se atraia por alguma coisa da pessoa Né? E assim Não precisa ser necessariamente o estereótipo de beleza Pode ser o olhar da pessoa Pode ser o jeito que ela fala tal coisa Sabe? Pode ser o nariz Putz, eu acho que o nariz da pessoa é tão bonito E isso vai te ajudar Não sei Pelo menos na minha cabeça Ajuda sim a construir aquele Aquela beleza que você enxerga na pessoa Mas eu gosto muito de quando você tá com alguém E você poder olhar e falar assim Caramba, essa pessoa gosta da Sei lá, do mesmo estilo musical que eu A gente pode conversar sobre isso Né? Você tem uma conversão Em tudo que você pensa Então eu falo assim É muito bom você ter alguém que é companheiro E quando você tem Por exemplo, num bate-papo da vida Né? Como era antigamente Você começava a conversar com várias pessoas E assim Às vezes fluía a conversa Às vezes não fluía E você só se interessava pelo nick Você olhava o nickname da pessoa lá E via se ia te atrair ou não Né? E aí você começa a conversar Às vezes a conversa desenrola E você fala Nossa, que pessoa legal E aquela conversa podia durar um dia Um mês, um ano Né? É... Então eu cheguei a ter um Uma amizade Barra relação Uma menina Mas nesse caso Eu já tinha encontrado ela pessoalmente Mas a gente ficou durante três anos Conversando online só Né? E a gente virou muito amigo Muito próximo Né? Porque a gente só se falava E sem ter nenhuma troca Né? É... E aí depois Com o passar do tempo A gente tava se separando Mas eu acho que É total É... Possível Né? Desde que você também É... Não esteja ligado A essas amarras sociais Né? A essas... Esses estereótipos Né? Porque é isso Tô conversando com a pessoa Lá E nossa De crescer muito Com a pessoa E tal E chegou na hora Você vai conhecer a pessoa A pessoa Sei lá É mais baixa que você Ou a pessoa Não tá no padrão De beleza Que você espera Sabe? Ah, eu acho que Esse é o ponto Assim Eu acho que A pessoa mentir Nesse caso É foda, né? Uma coisa Eu lembro Tem uma amiga minha Que ela hoje mora Na França Mas Ela Na época do Mirk Também Nessa vibe Nessa época aí De bate-papo Sem foto Sem vídeo E tal O cara Era a época Que os Backstreet Boys Tavam super em alta Né? Aquela boy band E tal E tal E aí E aí O cara tava falando Com ela E falou assim Aí eu sou a cara Do Brian Dos Backstreet Boys O Brian é o ruivo Né? É o ruivo Pra quem não sabe É, pra quem não sabe O Brian é o ruivo E aí Ela foi lá E ficaram conversando Uns quatro dias Aí Naquela época As pessoas eram Ela tinha, sei lá Ela tinha 16 anos Aí o cara disse assim Vamos namorar Aí ela disse Vamos E eles começaram a namorar Pela internet Sem se ver Meio zoado Né? É o web namoro Que eles chamam De web namoro É, mas na época Não tinha essa definição É, web namoro E aí foram Ah, vamos pro cinema Vamos Aí foram pro cinema Aí a minha amiga Essa minha amiga Ela chegou no shopping Lalando, sabe? Aquela Lalalalalala Salto e tanto Feliz da vida Vou encontrar o Brian Chegou lá Ele era no slot Sabe? Dos cunis Assim Então, é E aí ela E aí ela disse Que ainda teve Que ainda se sentiu Impelida A beijar ele E teve que beijar ele E aí ele ficou Andando Querendo andar De mãos dadas Nossa Que ela andou De mãos dadas No shopping Não, mas veja Toda essa história A questão de Diga, diga, diga Aí depois No final Ela teve Ela foi lá E acabou com ele Sabe? Assim Disse assim Acabou Acabou Terminou o namoro Terminou o web namoro Aí vamos sair Amanhã de novo Ela disse Eita Minha mãe disse Que eu não posso Namorar não Jogou essa Que ela tinha 60 anos Uma época E aí o cara Ficou puto Com ela Disse que ela era Uma feia Uma coisa assim Dos goons Então tem isso Eu acho que é o seguinte A gente pode discutir Exatamente o que mina A atração E acho que mentir É uma coisa com certeza Que não tem nem como Acho que na vida No trato real Assim De você estar Num rolê E a pessoa Porque assim também Vamos lá Eu não ia perguntar isso Mas agora que eu lhe era Eu pensei Quando tinha vida normal A gente conversava Conhecia as pessoas Ali do nada E etc Às vezes você quer Estar num rolê E tem um amigo De um amigo Que você quer impressionar Alguém que você quer Ali convencer E aí às vezes A pessoa Não mente assim Às vezes dá uma forçada Sabe Do tipo assim Alguém pergunta Sei lá Você gosta de tal banda E a pessoa fala Não eu gosto Sim Ouvi uma música na vida Entendeu Que é só pra dar aquela Pra falar assim Não temos alguma coisa Em comum E etc E cara Eu acho que esse tipo De coisa É que assim É válido no começo Mas tudo tem um limite Não adianta você falar assim Nossa Eu amo Sei lá Sertanejo Mas na verdade Você não suporta E depois você vai ser obrigado Eu Minha ex-namorada Eu me lembro de uma vez Que ela me disse assim A gente nunca Não tinha entrado nesse time Mas a gente já estava ficando já E ela falou assim pra mim Nossa A banda que eu mais amo É o Rapa Aí eu dei um gole Na cerveja Assim Respirei fundo E falei assim Olha Já eu Assim Não gosto não Mas aí eu já falei Mas eu iria no show com você Assim Tranquilamente Então eu acho que Essa é a melhor parte Da sinceridade Acho que outra coisa Também que Que possa Aí eu quero perguntar Pra vocês O que além da mentira Pode acabar com a atração Você está muito apaixonado Pela pessoa E aí Sei lá Vou colocar mais uma coisa Também no meu caso Que já aconteceu Mais ou menos comigo Que é quando assim Pessoa super legal Super divertida com você Mas sei lá Maltrata o garçom Ah é Porque ela vai Quando você está no restaurante Entendeu É o tipo de coisa Que você fica assim Mano Então assim Eu quero saber de vocês Uma coisa que mata a atração Ah eu acho que pra mim É a pessoa ser doida mesmo Sabe Hoje em dia As pessoas estão muito loucas Na internet Como um todo As pessoas são muito doidas Realmente assim Eu até Teve um episódio Do POC Que a gente fez Sobre aplicativos A gente fez um episódio Uns dois anos atrás E fez esse ano de novo Revisitou essa pauta Dos aplicativos Porque Enfim Muda né A nossa percepção Das coisas Nesse período Nesse espaço De tempo E O que eu vejo Que as pessoas São muito loucas Nessa coisa de tipo Você tem que Você tem que dar Match Você dá match Comigo Mas você tem que estar De acordo Com tudo que eu coloco aqui A pessoa coloca um checklist Tipo Não pode fumar Não pode beber Tem que ser isso Tem que ser aquilo Tem que ser aquilo Tem que ser aquilo Satisfazer Você Assim Óbvio Óbvio A gente está falando De relacionamento Você está com uma pessoa Num relacionamento Eu imagino Você está se relacionando Com uma pessoa Porque a pessoa É no mínimo agradável Ela te completa Em algumas coisas Mas a pessoa Não tem que ser 100% O que você quer Entendeu Ninguém no mundo É 100% O que você espera Né Então E aí as pessoas São muito doidas Porque se você Não Sei lá Ah They match Com fulano Aí Você está lá Conversando com fulano Aí sei lá Fulano mandou uma mensagem Você entrou Numa reunião Essas coisas pandemias Você entrou na reunião Babá passou uma hora Sem a gente poder Fulano Fulano já está Mandando mensagem Dizendo que não é Pra ser Exatamente Gente doida Psicótica Meu Deus É uma preguiça Eu tenho uma preguiça Uma preguiça Por isso que muitas vezes Eu Hoje eu não estou Em aplicativo nenhum Mas eu apaguei Todos do meu celular Esses dias Porque eu fiquei Com uma preguiça Uma preguiça De ficar Conversando com as pessoas Que as pessoas São todas A maioria das pessoas Estão assim Olha Isso é uma coisa Que é Isso é muito engraçado Porque eu sou tipo Assim como o Elário Eu na minha vida Quando eu saio Esse casamento A SEGS Eu pensei Eu jamais vou assistir isso Porque além de tudo Eu fico constrangido Muito fácil E eu não estou conseguindo Assistir nem as séries Que eu quero Contou mais isso Mas graças a convivência Com o Zé Que queria muito assistir Eu assisti Alguns episódios Quase todos Na verdade E o que o Elário Eu já me chocava Porque eu já vi o Zé Usar alguns aplicativos E já me chocava Que tinha exatamente isso Algumas pessoas falavam assim Fumar Jeito nenhum Não sei o que lá Se você tem filhos Não Se você não sei o que lá E tal E aí O casamento A SEGS E etc Tem um cara que é cuzão Lá São vários caras que são cuzões Mas tem um cara Que basicamente Ele fala isso Ele está lá Já morando Já aceitou lá Se casar Pediram o casamento E etc Já estão na parte Da convivência E aí a mina Começa a fumar Pô A mina tem 30 anos de idade Uma mulher Tem uma carreira Tem não sei o que lá E tal E aí começa a fumar E o cara fica assim Não, não Mas se você fumar Perto de mim Aí não dá, né Não, porque nessa casa aqui Se a gente morar Você não pode fumar Ai, olha Deixa eu falar uma coisa Sobre fumar Sobre essa coisa dos vícios Eu acho que A pessoa tem um vício Ok Né, assim Fumar Eu não tenho problema nenhum Com quem fuma Com quem bebe Com quem Sei lá, transa Não tem problema nenhum Não, geralmente É só as pessoas Que são mais bem de vida É, exatamente Eu não tenho problema nenhum Mas assim É igual um cara Que eu tava ficando Uma época aí Aí ele veio aqui pra casa Juro pra você Ele passou 3 horas Aqui em casa Ele fumou 10 cigarros Minha casa Ficou parecendo um cinzeiro A casa inteira Entendeu? Assim Eu não tenho problema Absolutamente nenhum Mas assim Vamos maneirar Vamos procurar Sei lá Uma ajuda Era a primeira vez Que eu ia na sua casa? Não, não era a primeira vez Mas essa vez Me incomodou muito Porque realmente Foi um atrás do outro Assim, sabe? E aí eu fico naquela De dizer assim Tipo, se é demais Eu acho que a pessoa Tem que fazer alguma coisa Entendeu? É, porque Tudo que é demais É veneno, né? Esse ditado de vó Esse ditado de vó É o mais certo do mundo Assim Tudo que é demais É veneno Então Eu fiquei pensando Muito nisso De tipo Ah, não tenho nada Não tenho nada contra Quem fuma, sabe? Pego de boa É isso Vamos lá Não fumo Mas 10 Mais de 10 Não foram nem 10 Foram mais de 10 Acho que foram Foram uns 20 cigarros Fumou por causa Para você Mas esse cara Também O que me intriga É isso Porque tem gente Que eu já conheci Que fala assim Não Se fumar E não beijo Pela aí Também, amigão Você bebe também Todo mundo tem bafo de cachaça E depois bebe E depois beija Mas esse cara Era muito doido O que me passou pela cabeça Foi O mano tá fumando Um cigarrinho na varanda Entendeu? Uma coisa assim Tem gente que tem problema Você fala assim Ó, se você quiser fumar Fuma lá na rua Não fuma dentro de casa Isso é uma coisa São regras conversadas Agora Esse mano Que iria desfazer o casamento Ele ficava assim Não, se fumar Se ela não parar de fumar Como se fosse assim Parar de fumar É tipo Fazer a barba Se não parar de fumar Tira em casa Aí é um pouco demais Né, Zico? Então Eu sou muito a favor É que nem vocês estavam falando assim Só um parêntese Eu acho que esse cara Que o Hilário falou É aquele Cláudio Que a gente conhece lá Porque tem um Cláudio Amigo nosso, Hilário Que o cara Ele só fuma A vida dele é fumar Ele deve fumar Uns 3 mil cigarros por dia Ah, sim Esse Cláudio O Cláudio do fumo O Cláudio do fumo Mas A casa dele É um cinzeiro A casa dele Não importa quanto ele limpe Mas eu acho que Não Ai, gente Eu acho que é questão Das pessoas Se procurarem uma ajuda Já, sabe? Porque tem um limite Pra o que é Sei lá Nenhum vício é saudável, tá? Mas assim O que é um vício saudável? Ah, sou viciado num videogame Gosto de jogar ele toda noite Antes de dormir Ok Sabe? Agora você vai lá E você fuma 40 cigarros num dia Vamos procurar uma ajuda Ou você não sair Ou você não sair pra jantar Com o seu date Com o seu pai Porque você vai jogar um game Não sei o que lá Aí eu já fico um pouco cabreiro Quando eu ouço essas coisas Eu falo assim Hum Amado Vamos procurar uma ajuda Vamos procurar uma ajuda Eu acho que é exatamente isso Tudo é conversado Sabe? Então, por exemplo Minha companheira agora Pergunta pra mim Fala assim Meu Você se importa De eu fumar? E eu falei Não, não me importa Se te incomoda Eu vou evitar fumar Perto de você Sabe? Ou vou fumar num lugar aberto Então, por exemplo Porque é isso Eu cheguei na casa do Hilário Agora eu vou falar assim Meu Você se importa De eu fumar? Porque se a pessoa não fuma Acho que aí vem a questão do respeito Você sabe Quem fuma Sabe que o cigarro deixa cheiro Aí você fala A pessoa não fuma Eu vou chegar na casa A pessoa fuma 10, 20, 30 cigarros Vai ficar aquele fedor De cigarro na casa da pessoa E eu acho que isso Estende por relação Pra não ter outra coisa A gente não tem que se podar Pelo nosso companheiro Mas eu acho que é importante A gente mostrar esforço Então, do tipo Ah, sei lá Eu não como carne E se eu tô saindo com a pessoa A pessoa fala assim Meu Legal que você é vegetariano Eu continuo comendo carne Tudo bem Tudo bem Fala a pessoa assim Quando a gente for almoçar junto Vamos ir em lugares Que tem opção pra você Ou ir em lugares vegetarianos A pessoa fazendo isso Super mostra que tá Mas isso é coisa Do relacionamento normal Que é tipo Você tem que ceder Para as pessoas Você não tem que se adequar Ao outro Exato Mas você tem que ceder Em determinados pontos É o tal do checkbox Lá do povo dos aplicativos Que eu já tava falando O povo quer Uma pessoa Que faça tudo Que ele quer Não é assim Por isso que você tá Num aplicativo ainda Por isso que você ainda Tá no aplicativo Eu tenho uma teoria Entendo E tipo Achar que você pode escolher Os itens da pessoa Porque daqui a pouco Você vai abrir o aplicativo E a pessoa assim Ah não Eu quero me relacionar Com alguém Que tem a pinta Do lado esquerdo Não sei o que o Laro Tá no aplicativo Esse podcast Laro É completamente em prol Da terapia E na terapia Basicamente Se você for lá atrás Da sua terapeuta Ou do seu terapeuta Ele vai te dizer Meu querido Se eu gostaria Que fizesse o contrário Com você Já poderia pensar Como seria Se alguém te impusesse Uma lista também Você também não gostaria Porque isso não é Uma entrevista de emprego Tá ligado Mas esse podcast Também é E eu vou falar Depois eu te vou falar O Laro falou uma coisa Que me Pra gente fazer o contrário Eu falei O que que destrói A atração Depois eu quero falar Depois eu quero que vocês Digam pra gente O que que reforça Mas eu queria fazer Autocrítica Porque esse episódio Esse podcast também É em prol da autocrítica Então eu vou contar Uma história minha Que é sobre esse negócio De vício Eu tive No meu primeiro No meu segundo namoro Logo na faculdade ali Eu tive um episódio Desse de vício Que era o seguinte Tava lá Eu e minha ex-morada Assistindo Numa sexta padrão Não sei se é sábado Sábado né Que passa a autos horas Aquele dia que a gente Não tinha ido Nenhuma festa na faculdade A gente falou Vamos ficar só em casa Porque a gente tá muito cansado E aí a gente tava lá Assistindo a autos horas E eu tava ali Tomando cerveja Tomando uma cerveja Outra Outra E eu tô vendo Que ela tava tomando também E tudo bem Quando acabou a A autos horas A gente pensou ir dormir Eu sempre ia na cozinha Pegar água E etc E ela foi Quando ela foi Ela me chamou Falou assim Lucas vem aqui na cozinha Aí eu fui Aí tinha Sei lá Quinze latas E ela falou Sabe quantas latas Eu bebi Aí eu falei O que? Sei lá Uma cinco Aí ela falou Bebi duas E aí eu falei Caraca Quer dizer que eu bebi Treze Que eu bebi um fardo Inteiro Vendo altas horas Assim suave E ela falou Isso aí não é bom Pra você Minha primeira reação Foi Não mas eu tô de boa Não tô bebaço Não tô tropeçando Nem nada Mas eu entendi O que ela quer dizer Entendeu Porque ela quer dizer É o seguinte Se você tá bebendo Um fardo de cerveja Pra ver altas horas Num sábado qualquer Ao ver isso Deve você preocupar um pouco Entendeu Então é daí Mas a parte da terapia Também ajuda É o seguinte Você também tem que aceitar A crítica Se a pessoa tá com você É porque ela quer o melhor também Ela não tá falando Que ela é cuzona Quer que você beba menos Tem relacionamentos Que tão ali No pé na cova Que a pessoa realmente É cuzona Mas aí Aí já passou um tempão Eu acho Sei lá Não é mais pra ser Você fica ali Por preguiça De estar num relacionamento Enfim É outro assunto É outro assunto Não, mas é isso Então às vezes Você pode ter uma coisa Que às vezes acontece Voluntariamente Um mau comportamento Que a pessoa te aerta E você pode falar Aí você tem duas opções Ou você fica ofendidíssimo E recebe a crítica mal Ou você fala Pô, será que essa pessoa Tem razão? E aí começa Aí que começa Você perceber Que você tá bem mais mal Entendeu? Então eu acho É, mas eu acho Eu acho que assim Se você bebe socialmente Se você bebe Fuma Tem uma coisa Que você tá lá Socialmente E você tá ali E não tá fazendo mal Pra você Pra ninguém Ali naquele momento Não tá te atrapalhando No seu trabalho Não tá atrapalhando Sua convivência Com outras pessoas Muito pelo contrário Tá até estimulando De certa forma Tudo bem Você vai lá e segue Entendeu? O que não dá É pra tipo Você fumar Dois matos de cigarro Por dia Beber Dois fardos Mais de dois fardos De cerveja por dia Né? E ainda dar um teco De noite Porque precisa jogar De alguém que você tá viciado Pode jogar Exatamente Aí é foda, né? Mas uma coisa que eu aprendi Também em outro relacionamento Que é pra você ver Que eu bebi um pouco mais Do que eu deveria Quando eu era mais jovem Que era Uma vez essa mesma namorada Na verdade Uma Não era nem namorada Uma Gabi que eu ficava antes Que inclusive é a nossa amiga Hoje, Zico Falou pra mim um dia A gente ficava Eu fui a uma festa E falei assim pra ela Olha Eu lembro Tal coisa Mas eu não lembro de tudo E aí ela falou assim Olha, como é que você fica comigo E a gente vai Um rolê separado Que é de bolo Obviamente Mas você me disse Que você não lembra Do que aconteceu, entendeu? Porque se você não lembra A partir do momento Que você não lembra O que aconteceu Pode ter acontecido tudo, entendeu? E aí isso me acendeu Uma luz Quando eu tinha, sei lá Dos oito anos Que eu falei Mano, eu não posso Estar com alguém E ir pra um rolê E assim Ficar bêbado De esquecer Porque no final O relacionamento E acho que também aí Pra gente chegar na parte Que mantém a atração É você também pensar no outro, né? É você falar Eu não vou chapar loucamente Porque existe uma outra pessoa ali Mesmo que eu não faça nada Mas como é que você pode Chegar na outra pessoa E dizer assim Não lembro Do que aconteceu Ontem à noite Então pode ter acontecido tudo Então assim Então assim Eu acho que é isso Então eu vou falar Vocês falaram De também conversar E etc Eu acho que uma das coisas Que renova muito a atração Que fortalece a atração Que diz aquilo É o diálogo É você falar Pra pessoa assim Ó, isso aqui tá me incomodando Ou isso aqui eu acho legal Isso aqui eu acho ruim Ou eu acho que a sua Sei lá O seu parente Foi um pouco inconveniente aqui Ou etc Então eu votaria Pra fortalecer a atração Em diálogo Vocês Uma coisa positiva Pra atração Ah, pra mim é honestidade sempre Honestidade em cima de tudo Eu sou sempre muito direto Com as pessoas Sempre tento falar Pra elas o que eu tô gostando Ou não Eu sou sempre muito honesto Tem gente que Tem um problema Na geração Y Que são os millennials Que são as pessoas ali Entre 40 e pouco 42, 43 Até uns 25 Por aí Que somos nós Que sou eu Assim, millennial Que é não saber dizer não E não gostar de receber não Porque a gente Meio que foi Criança, adolescente Na época do plano real E aí todo mundo E aí veio o governo Lula E aí todo mundo tinha mais dinheiro É, e aí a vida Ficou melhor Então a gente começou A gente foi criado sem não Que os nossos pais Por exemplo Tiveram muitos não E a geração anterior A nossa tiveram muitos não Também Então a gente não é Acostumado a receber não E aí a gente não sabe Dizer não E não sabe conviver Muito bem com negativas E aí isso De você ser honesto Passar uma negativa Pra pessoa Diz Ih, não tô afim não De fazer isso não Ih, não Não gostei disso não É muito difícil Pra gente assim, né Então eu acho que Honestidade sempre É uma coisa muito boa Pelo menos pra mim Sempre é Zico Eu concordo plenamente E assim Eu demorei muito Porque eu sempre tive Um problema De externalizar O que eu sentia Então eu sempre Era a pessoa Que nem o Eladio falou Sempre foi a pessoa Que não falava O que eu tava sentindo Então eu não expressava Então eu não falava não Ah, vamos fazer outra coisa Nossa, eu não quero Mas vou E isso acontecia muito E foi muita terapia mesmo Acho que De todos os relacionamentos Que eu tive Essa é a vez Que eu mais consigo Colocar pra fora O que eu tô sentindo Por exemplo E eu acho que Além disso tudo Uma coisa que eu acho Muito importante É a questão do companheirismo Eu vejo muito relacionamento Onde as pessoas Assim Não são companheiras Ah, eu quero fazer tal coisa Ah, vai lá e faz Pô, vou fazer com você também Vamos curtir isso juntos Vou sair com meus amigos Vamos comigo Ou Quero fazer uma viagem Não, vamos fazer a viagem juntos E eu conheço vários casais Que não tem esse companheirismo E você vê que as relações Às vezes parecem vazias Os casais que inclusive Não deram certo Entre as Esse conceito de dar certo Não, mas o que eu só quero falar Você viu como é importante A terapia E a auto-reflexão Esse episódio Vai ser todo Pautado na terapia Mas é porque é verdade Que é Só você estando bem com você E você Sendo honesto Como o Hilário falou E dialogando Como eu levantei Que você consegue ter Um companheirismo saudável Porque também tem aquele casal Que é o seguinte O cara quer ir Num Num Alguma coisa Uma pessoa Que o outro Não tem nenhum interesse E o outro vai Apenas porque ela vai Ou porque a outra pessoa vai Isso não faz o menor sentido Porque aí os caras Não podem te desgrudar Aquele casal Que você fala Puta cara Aquele casal Que você tem que chamar Os dois sempre Não pode ser parado Como se fosse uma coisa só Isso também Às vezes as pessoas confundem Como companheirismo Tipo assim Não, não Mas como que eu vou Como que eu vou num bar Sem meu companheiro Meu amigo Não nasceram junto Meu amigo Isso não é assim É igual aquela história Assim Todo mundo tem um amigo Ou um amigo Que tipo Começou a namorar E some Desaparece Desaparece da face da terra Porque a pessoa Foi lá e foi fazer Tudo que o namorado A namorada Quer o mundo Vai viver aquele mundo ali Esquece o resto Da vida dela E todo mundo tem um amigo Assim Uma história Para contar Se você não tem É porque você é essa pessoa A gente tem A gente tem Então fica tranquilo Exatamente Exatamente Se você não é É porque você tem Essa história Então eu acho Que é por aí também Você não pode se anular Para o outro O tempo inteiro Tem uma amiga minha Que Ela adora Ela adora ir no pagode Adora ir em show Adora ir tudo Ela estava Ela estava casada Com um cara Que ela estava Três anos Casada com esse cara E eu trabalhava Junto com ela E aí ela me falou Ah ele não gosta Que eu vá Então eu não vou mais E tal Eu não saio Eu disse Gente como assim E aí tudo Tudo O que ela me falava Ficava na minha cabeça No fundo Ficava aquela sirene Relacionamento abusivo Relacionamento abusivo Porque não dá Para descolar Uma coisa da outra Não dá para Uma parte ser saudável Outra ser boa Se o cara não deixa ela sair Exatamente Exatamente E assim Isso é Um relacionamento Uma mulher Sendo abusada por um homem Mas existe o contrário também Que eu tenho um amigo Que Que tinha uma namorada Que tipo Não deixava ele falar Com ninguém Mandou Fez ele trocar Das amizades todas Acho que vocês devem ter também E as mim Brunei Que fez Gabriel Medina Para seguir todas as mulheres No Instagram É falar de falar com a mãe Para falar com a família inteira Basicamente é isso Basicamente é isso Tipo É Então Mas é Tem tudo isso E assim Isso não é privilégio Dos héteros Porque LGBT também Não é porque a pessoa LGBT Que ela é boazinha Não meu amor Só tem É É É É Pior desgraça do mundo Vou dizer qual é Diga Pior desgraça do mundo Se tem mulher ouvindo aqui A gente sabe o que é Gostar de homem Gostar de homem É um inferno Porque É Porque As mulheres que estão me ouvindo Vão concordar comigo Gostar de homem É um inferno É A gente Mas é isso E quando o homem Quando o homem É trofado É gostar de mulher É um inferno Então ninguém se resolve Né No final das contas Mas é isso Mas eu vou falar Mais pra você Pra falar Pra ilustrar esse caso Também já fiz a minha autocrítica Então vou fazer É raro O Zico sabe Em 99 episódios Eu quase nunca fiz Nenhuma autologia Mas eu vou Mas esse meu relacionamento Era muito saudável Com a minha ex Então eu vou dizer Qual que eu acho Com um parâmetro De saudável Quando a gente Quando ela me falou Do Rapa lá Que eu disse pra ela Olha Eu acho uma merda Mas eu iria por você O que aconteceu Um dia A gente trabalhava Na TV Que a gente tinha Quase nenhuma folga E aí um dia Ela falou Olha A gente vai estar De folga nesse feriado Vai ter um festival Lá em Santo Homé das Letras E o show do Rapa E eu falei Bom Eu vou Porque é uma viagem É um festival Tem mais bandas Porque você adora Santo Homé das Letras Eu fui E foi legal O show do Rapa Foi uma merda Pra mim Mas o ambiente Todo era legal E etc Agora Por exemplo Alguns meses depois Ela falou Vou O Coldplay Venha ao Brasil Aí eu falei Bom Isso aí pra mim Não dá Porque eu não É tipo As duas bandas Que eu menos gosto Coldplay Só que assim O Coldplay Vem no Brasil Aqui no Estádio do Palmeiras Na Barra Funda Eu falei Vá com as suas amigas Seja feliz Então assim É diferente Entre ser companheiro E a gente Vamos lá Passar um Tomé das Letras Pega o carro Vamos lá Passar quatro dias De feriado E Não Vamos no show Do Coldplay Aqui na Barra Funda Porque eu sou grudado Com você Não Vai ser feliz Entendeu E ela foi feliz Pra caralho Tenho certeza Que foi Ela adorou O show do Coldplay E eu adorei Ter ficado em casa Sem pagar 600 contas Do Coldplay E o relacionamento Seguiu ótimo Eu acho que assim É É importante Que isso seja pesado Porque A gente está Partindo do pressuposto Quando a gente Vai falar de relacionamento Sempre olhando E fala Não Vamos falar de relacionamentos Saudáveis Mas sim Existem relacionamentos Por exemplo As pessoas Ah Nesses casos Que nem o Hilário falou Do amigo ou da amiga Que internacionalmente some E a pessoa faz questão Que o companheiro Suma dos amigos Ah Não gosta dos seus amigos E cara Pra mim Uma coisa tão importante Quanto tudo isso Que a gente falou É que a pessoa Gosta dos meus amigos Gosta da minha família Eu não quero me relacionar Com alguém Que não goste do meu irmão Até porque Tem uma questão Desculpa te interromper Zico Mas é Até porque Tem uma questão Muito grande Assim Os amigos Que a gente tem na vida E que a gente tem Exatamente A gente vai acumulando Os amigos Ao longo dos anos É Eles são Muitos deles São a família Que a gente escolhe ter Também Entendeu Muitas vezes a gente Convive mais com os amigos E eles refletem Mais a nossa personalidade Do que a nossa família Em si Entendeu Então isso é muito Muito importante Da gente ter isso Exatamente Você tem que ficar preocupado Você tem que ficar preocupado Você tem que ficar preocupado Se a pessoa dizer assim Nossa eu odeio seus amigos Você fica assim Hummm Tem que acender um alerta Porque senão Pô É não Tem gente que realmente Tem uns amigos mal Pelo amor de Deus Tem gente que tem uns amigos Que pelo amor de Deus Mas Né Mas assim Se for uma pessoa Tipo você pega Sei lá Você tá saindo com a mina Aí a mina não gosta Sei lá Do seu amigo Que ele Porque ele Ele te chama Toda semana Pra beber Mas ele é super bem sucedido Ele é super bem casado Ele é super bem resolvido Enfim E aí ela não Ela não gosta Por causa desse negócio Que ele fica te chamando Pra beber Aí Complica também Né Aí mina Vamos fazer Vamos pra terapia Vamos procurar uma ajuda No final No final é isso O Zico Tem uma coisa E aí pra passar pra você também Pra gente Que tem também isso Já que eles não são fãs de amigo Tem isso no casamento às cegas Que é um bagulho Que são as cenas mais constrangedoras Que tem E olha que são muitas cenas constrangedoras Que quando eles se reencontram Eles já estão ali no casal Já estão na lua de mel Alguns casais são formados Eles são todos na lua de mel E eles vão pro churrasco E etc E aí Uma das coisas Cara Que ali pra mim Mataria totalmente A atração da coisa É Como a pessoa também Se comporta em público Diante dos amigos Porque principalmente Alguns caras Ali no programa É uma coisa no privado E outra coisa com os caras Entendeu? Ou outra coisa no social Então o cara interrompe as minas No churrasco O cara vai pra rodinha Ou o cara fica de olho na mina Que tá bebendo muito Segundo ele O parâmetro é dele Ou o cara vai pra E aí tem uma grande questão Num dos episódios do reality Que o cara obviamente Naquele padrão Que nós já conhecemos De conduta Chega e expõe Uma intimidade do casal Na roda dos caras E os caras ficam comentando assim Sabe com a boca assim Não Nossa ela fez isso Nossa não sei o que Lá isso na cama e tal E aí cara Isso eu acho que é uma coisa Que diz muito também Porque Eu já conheci um Claudio amigo meu Que falava assim Não eu adoro ela Quando a gente tá a sós Mas Quando ela tá com as amigas Ela é uma outra pessoa E eu falo Bom Então é o seguinte Você precisa conversar Porque é um pouco complicado Uma coisa é você assim Sei lá Ser mais espontâneo Ficar mais à vontade Com seus amigos E etc Outra coisa é você ser outra pessoa Então eu acho que também Além de você falar Com o playerismo Eu diria cumplicidade Sabe Que é do tipo assim Acho que das vezes Que eu mais me senti conectado Com alguém É quando você tem uma cumplicidade Do tipo assim Sei lá A pessoa Você conhece o gosto da pessoa Sei lá Então Chega um momento no rolê No churrasco No show Numa balada Que você sabe Que a pessoa não quer mais Aí você fala assim Vamos embora Eu sei que você não tá gostando Acho que essa é a melhor coisa Que é a hora que Aí a pessoa fala Nossa, eu tava esperando Você falar isso Pra gente pôr aí Embora dessa merda E aí nem isso Ou assim do tipo Não, não vamos embora Vamos tomar mais uma Porque eu vi que você tá gostando Sabe Então você tem É muito bom É muito bom assim Quem sou eu Pra falar qualquer coisa De dar regra Pra relacionamento Mas acho que cumplicidade É muito bom Quando você entende Que a pessoa tá Sem precisar muito ali E sabe Você tem uma conexão Pode ser 30 pessoas Aí naquele rolezão Um showzão Um festival Sei lá Mas você tá ali conectado Com a sua dupla Sabe Então isso pra mim Eu me sinto muito atraído Assim cara E eu não me lembro De passar pra você Eu não tinha tido Nenhum tipo de De Momentos em que eu Me senti Assim Nossa, essa pessoa em público É horrorosa Assim, já tive problemas Você sabe Porque você tá lá De uma ex minha Ficar meio assim Do tipo Caralho Seus amigos aqui Eles falam demais Bebem demais Isso aconteceu E por isso que não deu certo Não é que não deu certo Mas assim Mas assim Ser totalmente diferente Em público É um pouco complicado Eu acho que muito Mas e aí Eu quero usar o seu gancho Pra fazer uma pergunta Assim Tudo isso que a gente Tá falando A gente tá Se referindo ao fato De Que a gente já conhece A pessoa Já se encontrou Com ela Mas e quando você vai Iniciar Então Pra quem Não viveu Essa época Como a gente Falou aí Nos bate-papos Do aula da vida Por exemplo Ou até no primeiro Encontro Antes de A gente chegar Nesse ponto Dos amigos E tudo mais O que que Faria vocês Sei lá No primeiro date Ou na primeira conversa Falar Mano Não quero mais Essa pessoa Vou bloquear Não quero mais Falar com ela Eu acho que tem Muitas coisas Eu vou ajudar você Falar que voltou Falar que voltou E continua apoiando O Bolsonaro Ah mas isso é fácil Você foi na face Ah mas É você foi na face É ano Ano da graça De 2021 Você sair com essa pessoa Porque você tá precisando Também de uma ajudinha Né Pelo amor de Deus Se você não percebeu Cara pode até não ter contado Pra você Mas se você não percebeu Também tem que Essa ainda é Tipo assim Estava Interessado Na Bolsominion Eu no Bolsominion Entendeu Porque também Também quer dizer Sobre você Também Mas Mas enfim Não sei se o Lário Tem alguma coisa na ponta Eu acho assim Acho que uma das coisas Que me Que me Assim Passa a falar Esse meu Deus do céu O que eu estou fazendo aqui Eu acho que seria Uma das coisas Assim do tipo assim Aqueles papos Do século passado Que é do tipo assim Ah sei lá Ah não Mas é que fulano O Beltrano Ele fica com todo mundo Ou Alguma coisa Tipo assim Ah esse negócio De que o pessoal Só quer lá Mimimi O pessoal fala de racismo De não sei o que lá Os caras querem tudo lacrar Na verdade Se tu sabe Uma pessoa Ela já manda um mimimi Eu já fico assim Hum Já tipo assim Já me dói um negócio aqui Que eu fico pensando assim Caralho Eu dei tanta essa expressão Então se alguém me diz Um dia assim Porque teve uma vez Pra falar que nunca teve Nunca aconteceu comigo Uma vez Eu saí com Com Uma Gabi Que ela falou Alguma coisa do tipo assim Eu acho que o governador Ainda era o nosso É jornalista Por isso que a gente Tava tendo esse papo E aí Falando assim Ah não Porque assim Eu acho o Alckmin ruim Mas imagina Se tivesse ganhado fulano E eu fiquei assim Eu não estou sentado Em uma mesa De uma pessoa Que vai aqui Na minha presença Elogiar o Alckmin Tipo assim Porque depois você percebe Que a pessoa Era muito rica E ela No final Ela só votava 45 O meu também Mas a gente é pobre Mas enfim Outra história Só que você fica pensando assim Fala Minha querida Você é jovem Você acha que é legal O governador Que sei lá Manda a polícia Bater em professor Grevy Sabe O que você está pensando Do mundo Entendeu Então isso é uma das coisas Que eu já fiquei assim Isso aqui não vai dar certo Então Esse foi um ponto Mas eu posso chegar em outro Vou passar pilar E vou pensar em outro Tá Coisas muito absurdas Eu acho assim Fora a minha Mentira E você chegar Há umas duas semanas Eu tive um date Aí O cara na internet A foto dele Quando ele chegou aqui Ele era completamente Diferente da foto Foi um catfish Foi quase um catfish Sabe Eu me senti lá E ia chamar o Nive Pra ele vir aqui Na minha casa E desvendar o catfish Porque olha Foi tenso Assim O date Na verdade E aí depois ainda Ficou mandando mensagem Dizendo Ai me esqueceu Eu disse Vou lá e dei um bloc Porque realmente Foda Essa coisa da mentira É foda Mas acho que Coisas muito extremas Eu tive uma história Essa história Super engraçada Porque Eu já contei ela no Pok Algumas vezes O cara que eu tava dizendo Bicho Eu vou fazer um bingo Toda vez que você vai Falar no lugar Vou dizer Ah contou de novo Mas eu vou contar Porque porventura Vai ter gente Que não conhece Que é tipo Eu tava lá no Tinder O cara deu match comigo Aí a gente começou A conversar no Tinder Nessa época Eu tinha o lugar Onde eu trabalhava Nessa época Era uma agência Muito grande Uma agência de publicidade Muito grande Trabalhava nessa agência Fui lá Vamos num café Vamos Só pra Só pra enterar Um código gay Assim né Chamou pra um café Que tá interessado em fuder Então você vai lá Já tá furbado Nas entraninhas É Você vai lá Já pensando nisso né Vai rolar É Vai rolar Aí você foi Pro café Foi lá pro café Cheguei Sentei no café O cara chegou Com o currículo dele Impresso O currículo dele E aí deixou O currículo pra mim E disse assim Me indica lá No lugar Onde você trabalha E aí Ele foi A Toda A questão dele Não era sair comigo Era que eu indicasse Ele realmente Pro lugar onde eu trabalhava E aí depois Ele no outro dia Ele disse assim E aí Você indicou E aí eu fui lá E bloqueei ele né Mas Essa É uma grande história Mas isso são histórias absurdas Então você vai lá No date Sei lá Ou você tá no date Com a pessoa Você vai lá No encontro com a pessoa E aí vai lá E bate o carro Eu acho que isso é um presságio É melhor não sair de novo Tá Eu sou muito místico Nessa coisa né Caralho Eu acho que é por aí Sabe É por aí Mas cara Nossa Bom Essa é a do currículo A gente pode dar Um podcast a ela Mas o O Claudio Esse Claudio que fuma muito Tem uma história Que é braba Caralho Que é o seguinte Ele tava Isso não tinha nem pandemia ainda Ele sempre tava atrás De uma mina Que tava sempre ali Sabe Do tipo Ah não Depois a gente vê Depois a gente vê A mina tava no bar Com umas amigas Acho que tava um pouco Entediada A gente tinha bebido algumas E mandou uma mensagem Pra ele Ele sempre narra Essa história Essa história é terrível Pra você ver que assim Às vezes você precisa Ter um pouco de amor próprio Quem sou eu pra falar disso Eu já tive muito pouco Amor próprio E também não é assim Não é fácil ter amor Pra falar assim Ah não vou negar Mas ele Claramente ela tinha tomado Todas E falou Bom quem que é o último idiota Quem que vai vir né Fazer uma Dar uns beijos Aqui é uma companhia E ele falou assim Mano eu tava cansado Voltando Ele morava em Pinheiros Tava voltando pra Pra Zona Leste Onde ele morava com os pais Onde os pais deles moram Pra passar o final de semana lá Aí ele disse que tava na radial E ela mandou essa mensagem Aí ele fez o retorno E voltou Porque o bar era uma consolação Pra quem mora em São Paulo Era assim Sei lá 25 minutos Meia hora Vinha ainda Essa brincadeira Ele voltou Tudo Cansado Parou o carro na rua E foi beber com amigos Ela tava com amigas Que ele nem sabia quem era Chegou lá Tava todo mundo breaco Ele tava sóbrio Porque ele tava dirigindo E aí papo vai Papo vai O cara tá muito interessado né E aí vem a vulnerabilidade né Quando você tá muito interessado Também Acho que esse é o efeito colateral É bom deixar isso registrado No podcast O efeito colateral Da atração Quando você tá muito atraído A outra pessoa nem tanto Você pode fazer merda Tipo esse Claudio Amigo nosso Aí ele foi lá Todo mundo chatoado Ele sobra Papo vai papo bem Ele tentou beber um pouco O que é Esse podcast adverte Que é errado Ele estava de carro Não deveria ter bebido Mas ele bebeu A grande questão foi Blá 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 Foi e ele tava ali né Aquele papinho mole Porque ele não conhecia as amigas Blá 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 A grande questão foi Chegou um momento Que o bar ia fechar E essa Gabi era designer E ela tinha um notebook fudido Não sei o que lá E falou assim Olha Vamos pra outro bar Mas só com essa mochila pesada Não sei o que lá Vamos deixar essa mochila no seu carro Eles passaram lá Deixaram Foram pro outro bar Aí ficaram lá no outro bar E ele contando a história Pô não gostava mais Aquelas amigas dela Não conhecia ninguém Não conhecia blá blá Estava ali bebendo Não sei o que lá Aí falou Finalmente Falou assim Ah beleza Vamos pro motel Quando eles voltaram Tinham assaltado Tinham levado o carro Não Levado o carro não Abriram o carro Quebraram o vidro E levaram o que O notebook dela Essa é a história Levaram o notebook dela Quebraram os vidros do carro E levaram o rádio dele Sei lá Uma coisa assim E ele falou Mano Então Aí ele falou assim Nossa Mas já vai A menina ficou na mente Porque o notebook Estava sei lá Oito mil reais E ele falou Caralho Meu vidro tá quebrado Ela tá chorando Porque roubaram o notebook dela Agora não tem clima nenhum Pra ir pro motel E eu pude até ir em casa Entendeu Sabe E aí eu falei assim Tá vendo Que as vezes Quando você tá muito interessado Você não pensa direito É foda E aí meio que Então também Então tenha cuidado Às vezes Quando você tá muito interessado Mas é Esse seu amigo Ele tinha que ter procurado Os sinais ali Nesse negócio Entendeu Tipo que não ia dar certo E ficar De realmente pra casa Porque eu Depois eu fui Reler a história Do cara Do currículo E aí tinha vários Vários indícios ali No papo Que ele tava interessado É Que ia dar merda Entendeu Aí foi isso A pessoa Sei lá A pessoa com a cabeça errada Aí se pode Entendeu É um serviço público Isso é Respira o fundo Quando a gente mandar uma mensagem Passada a hora Entendeu Porque É isso É exatamente Vai pra casa Tocou a punheta Com certeza vai melhorar Vai passar Entendeu Vai passar Esse rapaz Ele fala assim Não lembro De eu fazer No retorno No radial E eu falei É você E no final ele falou assim Eu não tinha nem clima Porque ele pensou Ele falou pra mim Mano eu até queria transar Eu iria com o carro quebrado Tu cozido Quebrado e tudo Mas como você propõe Pra uma pessoa estar chorando Porque perdeu o notebook É o trampo dela Você não faz isso Você leva em casa Você não faz o que E aí ele só se fodeu Então assim Às vezes cara É Não é isso Fica atento Fica atento Cuidado com o efeito colateral É É muito complicado Cara Eu vou falar pra você Que eu já entrei nessa Que é também do tipo Tá muito mais interessado Então também Eu acho que Eu acho que assim Tem Às vezes você pode fazer Um gesto pela pessoa Mas também se a pessoa Se você Tem que se sentir também Se você não é a última opção Da pessoa Porque 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 também isso é complicado Depois sempre vai dar merda No final sempre vai dar merda Só pra responder também A pergunta que eu fiz Tem uma coisa que Eu queria ter se apontuado Muito Que me incomoda muito Que é Acho que é um pouco Do que o Lucas falou O Lucas falou um pouco Da questão política Mas dos preconceitos também Quando você vai com a pessoa E ela tem algum tipo De preconceito É que você Já olha e fala assim Meu Foi no século XXI Sabe Eu vi uma vez Que eu fui sair Com uma menina E a gente trocando ideia E aí eu falei Alguma coisa assim Não sei o que Eu não lembro Porque eu falei Do amigo meu E eu falei Do amigo gay E ela falou assim Ah você tem amigo gay Falei Ah eu não sei Eu não acho muito legal Tipo quando o cara Tem amigos gays Eu falei Por que? Porque me parece que Você quer pegar os caras E tudo mais E aí eu falei assim Tipo Eu juro pra você Eu não consigo nem lembrar Qual foi a ligação Que ela fez Mas era exatamente Nesse sentido Do tipo Eu não posso ter amigo gay Porque significa Que eu quero pegar os caras E eu olhei e falei assim É sério mesmo Que você acha isso Então se eu tiver amiga mulher Também Eu tô querendo fuder todo mundo Então E aí eu fiquei olhando assim Tipo Aí é aquela hora Que você olha assim Mano O que eu tô fazendo aqui Tá ligado Tipo Você torce pra tocar o celular E só vem e fala assim Volta pra casa agora Aqui que Tá fazendo gás Tá ligado Eu preciso Eu vou deixar o Laro comentar isso Mas eu queria dizer uma coisa Também Que eu acho que Isso é um mecanismo também Que é o seguinte Se você tá num date Seja lá qual for Tá se sentindo atraído Fisicamente pela pessoa E aí eu vou A gente vai chegar nisso Ainda antes de terminar o episódio Porque a gente não pode deixar De falar Mas aí tá aquele papo Bem macento Ou tá aquele silêncio Constrangedor Vai ao banheiro Respira em fundo Olha no espelho e pense Estou feliz de estar aqui Porque cara Acho que a pior sensação Que eu tive na minha vida Foi um dia Que eu tava com um date Numa mina Fazia isso faz uns anos já E aí eu olhei e falei assim Eu preferia estar Tipo velho Em casa Vendo um jogo de futebol Ou com uns amigos Qualquer Num bairro ruim Do que estar aqui Sabe Então Eu acho que Como eu profero Algum absurdo Desse tipo Cara Acho que em 2021 No Brasil do Bolsonaro Acho que não tem mais Como a gente ter Mais tolerância com isso Porque assim Ainda fosse antes Quando a gente Ser jovem Você ainda quer passar Sabe Você não quer sair de chato De sei lá Lacradora Mas agora Tem coisa que não tem cabimento Que é a mesma coisa Que hoje Pensando Não é a mesma coisa Porque são problemas Diferentes Mas imagina Você sair agora Vamos pensar agora Acabou tal Todo mundo vacinado Você sai E a pessoa fala assim pra você Ah eu me vacinei Mas eu não acredito Nessa bosta de vírus aí não Coisa da imprensa Porra Como é que isso pode dar certo Caralho Então assim Enfim Enfim Hilario Por favor Mas é que é do cara Complicado Ah não Acho que eu concordo Com vocês gente Se eu colocar mais Qualquer outra coisa aqui Eu acho que vai estar Vou estar até sendo Redundante Mas concordo com vocês Em gênero, número e grau E eu acho que as pessoas Tem que Vigiar Eu acho que Tem um apretado Você tava falando Tá lembrando a frase Da minha avó Que ela ficava assim Vigiai Vigiai Vigia Sabe Vigia irmão É isso aí E aí Pra gente Já estamos em 52 O tempo voa Quando a gente tá Falando Enfim Da vida Mas assim Uma coisa que a gente falou Lá no começo Que eu ia perguntar Pra Lário Depois a gente foi falando Outras coisas Que é A questão do A gente tava falando Do chat Que talvez seja Uma atração mais genuína Porque você conhece A pessoa ali Tipo sem ter nada Mas assim No aplicativo Acho que é Exatamente o oposto E é muito louco Porque assim Eu fico imaginando Eu não sou experto Mas vejo os caras Fancês Que é o seguinte Às vezes Porque o aplicativo Acho que só A coisa visual Já é louca Porque é o seguinte A foto é grande A descrição é menor Entendeu? Então assim Já tá ali claro Pra você O que é mais importante Entre aspas E aí às vezes Você tá achando Uma Você vê a descrição E acha um grande clichê Ou acha uma coisa Meio assim Nossa que merda Mas a pessoa Pra você É muito atraente Fisicamente E aí você fica aceito Ah vou aceitar aqui Porque Vai que Mas assim Mas assim Isso também Eu quero saber A opinião de você Eu tô falando Que eu nunca fiz isso Mas assim Também é um grande Sinal de que Se você já tá levando fé E tá indo só pelo físico Cara Putz cara Assim Não vou dizer que Não tem O data fora Não tem essa pesquisa No Ibope Mas assim Achando de dar errado É uma merda Porque ali Você pode até transar Pode ser ótimo Sei lá Mas depois Cara Tem conversa Depois tem Sabe Não tem como Você pode ir embora Claro Sim Mas puta cara Eu acho que o problema Do aplicativo é esse Acho que talvez o chat Do bate-papo Do El Fosse mais genuíno Por isso Na questão da atração Porque aí depois é beleza A pessoa mentiu É sacanagem Como o Hilário já falou bem Mas A pessoa pode também Perfeição ou outra Agora No aplicativo Você é completamente Jogado assim Putz Aquela pessoa ali Pá Forte Ou do jeito que você gosta Não importa Galto Pequeno Sabe Morrendo Careca Tatuado Não tatuado Sabe E você fica impelido A falar assim Putz mas ele é muito bonito Então eu não vou aceitar Mas cuidado Cuidado A vó do Hilário Ah cara Eu acho assim Você perguntou Resumindo Você tá perguntando O que é que atrai É isso Dentro do Eu tô perguntando Se não é perigoso Ir apenas pelo Pelo aspecto físico Às vezes Às vezes sim Porque às vezes você A gente Todo mundo Ela estaria sendo hipócrita Se eu dissesse que não Mas acho que todo mundo Tem um problema de autoestima Em algum momento Assim sabe Tem gente que É afundada na baixa autoestima O tempo inteiro Mas tem gente que É cíclico né Se você tá com a sua autoestima Super boa E aí tem gente que tá Com a baixa autoestima Super legal Eu tô conversando Com um cara Já faz uns 5 meses Que eu tô conversando Com ele E ele Eu Agora não tenho mais Que eu cancelei Mas eu tinha O Tinder Platinum É quando você paga E aí você vê Quem deu o like em você Então você consegue Ir mais direcionado Pra quem você De fato Te interessou Por algum motivo Etc e tal E aí Eu Eu vi Que um cara Deu um match E o cara Era gato pra caralho Assim Muito gato Muito bonito Mesmo assim Que eu fiquei dizendo Gente Jamais Isso aqui deve ter sido Match errado Entendeu Like errado É porque A gente dá match Like errado Eu dou milhões De likes errados Ali Eu fico me odiando Depois Pensando Meu Deus Por que eu fiz isso E aí Enfim É E aí eu pensei Ai mas é like errado Vou aqui Vou aqui Dá só Vem aqui Tirar um print Tirar onda Sabe E aí eu fui lá Dei o like Dei o match Ele que veio falar comigo Na mesma hora Assim E aí eu fiquei falando Nossa Sério E aí ele ficou falando Sério que você tá achando Isso de você Que você é feio Nem vem E aí ficou rolando E a gente ficou conversando Quatro meses Até a gente se encontrar Foram quatro meses De conversa Realmente E ainda estamos conversando Ainda tá sendo legal E assim Eu acho que é por aí Sabe De você também Dar uma olhada E ficar ali de boa Com essa coisa de beleza Beleza exterior Sobre o que É até hipocrisia Eu dizer que não é Que a gente não se atrai Pelo físico Porque realmente Todo mundo tem padrões A gente tem que entender Só Que os padrões de beleza Eles são Ou o que as pessoas Tendiam a chamar Que é o meu gosto Aspas Isso é tudo construção social Tá Porque a construção social Que a gente foi levado A gostar disso Por sei lá Anos e anos Sendo bombardeado Pela mídia De que aquele padrão É que era o certo Que era o melhor Que era o seu almejado Que era o ideal Etc E tal Que todas essas coisas São padrões Que são construídas Para a gente Tanto do felizes Para sempre Casamentos perfeitos Sistemas de relacionamentos Relacionamento aberto Fechado Poligâmico Não poligâmico Amoroso Não poliamoroso Enfim Tudo isso São construções sociais E a gente tem que ter noção Que isso são construções sociais E se você vive bem Com essa construção social Beleza Mas assim Você não pode criticar Quem não vive bem E quem vive de outra forma Entendeu Mas assim A gente não pode ser hipócrita Só para concluir Porque eu já estou sendo Bem longo Nessa minha fala aqui Mas assim A gente não pode ser hipócrita E dizer que a gente não se atrai Por determinados padrões Que a gente vai atrás Daquele padrão Mas eu por exemplo É como você disse Eu vejo lá Me atra... Ah Beleza As fotos me atraíram Deu certo Eu vou olhar a bio Se tem um texto Que a pessoa está se descrevendo ali Beleza Já é meio caminho Aí você vai lá Começa a conversar E vai trocando uma ideia Mas realmente assim Tem gente que só quer fuder Caralho com seu objetivo Só para fazer sexo E aí nada Nenhum problema Vai lá e faz seu sexo Mas eu acho que O que o Hilário falou Eu acho que ele matou Ele deu o conselho Para você que está ouvindo Sem dar o conselho Que é o seguinte Pessoa muito bonita Legal Às vezes você nem acredita Legal Mas assim Também não precisa Conceder o pote Para conhecer a pessoa Um pouquinho antes também Porque Ser muito bonita Ou ser muito dentro Do que você espera De padrão de beleza Não garante Que ela seja ótima Às vezes é E às vezes você pode Perdoar uma coisa ou outra Você vai encontrar ela pessoalmente E não é E é ruim Ela beija mal É Beija mal Ela tem bafo Sei lá E você não vai É sabe Aí não vai E assim O que eu acho ótimo Mas assim Então é O conselho seria Não vá com tanta sede O pote Fica animado E etc Porém Vai com a expectativa baixa E aí Depois você consegue Ser sempre surpreendido Porra Esse podcast É basicamente assim Nem acredito que é de graça A gente está dando Todos os conselhos Mas assim Mas para passar para vocês Para depois a gente fechar Mas acho que é isso Uma das coisas que é Seria É muito Se você acha Se você acha E eu posso estar sendo Generalizando assim No cena errado Mas se você Bate no peito Para dizer assim Não importa com a aparência E tal Putz Não sei cara Porque é o próprio Casamento de Sergas Que motivou esse episódio Que também é isso Que é assim Fala assim Não tem que ver Se o amor A premissa do reality Tem que ver Se o amor existe Só que todo mundo é Magro Todo mundo é forte Todo mundo é Quase todo mundo é branco Sabe Todo mundo tem grana Então assim A aparência não importa Mas quando eles se encontram Eles são exatamente O que um espera do outro Tem um casal que ali Que o público Apelidou de casal Eu farei ali Que é uma Que parece Luciano Hulk Os dois são Crossfiteiros Os dois tem grana Aí é fácil Entendeu Agora eu queria ver Se o Luciano Hulk No caso da Muita Cega Se você encontrar Uma mina Sei lá Em Diadema Entendeu Ele não ia me fudendo Não ia me fudendo Então assim Não adianta Eu falar assim Ah não Porque eu não me importo Com Você pode até Estar tentando Sabe Dar menos importância As aparências A focar mais Em outros aspectos Mas assim Eu sempre fico Com um pouco de medo Quando alguém bate no peito Que fala assim Eu não me importo Com a aparência Não tem nada Porque assim Existe Você conhece alguém Que fala assim Que você conhece Que garante pra você Que não se importa Se é baixo Alto Gordo Magro Sabe Negro Branco Rico Rico Pobre Existe alguém Que você conhece Que fala assim Nessa pessoa Eu boto Minha mão no fogo Total Pra mim é a mesma coisa Mentira Total As pessoas que eu conheço Que falam assim Mentira É possível Porque não é possível Não é possível Eu acho até Que você tem que fazer E aí Zico Não sei se você quer Acrescentar alguma outra coisa Que assim Eu acho que a gente tem que fazer Também uma 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 autocrítica Também do nosso gosto Que é o que o Larry Falou De às vezes o padrão Que a gente absorve Eu mesmo Uma vez Uma vez Fui Assim Minha mente explodiu Quando a minha amiga Falou assim Bom Todas as minhas namoradas Foram brancas E aí um dia A minha última ex-namorada Era Era amarela Era asiática E aí Eu comentei com uma amiga E ela falou assim Não A gente já fica feliz Que você já não tá com uma Não branca E eu fiquei assim Caralho Eu nunca tinha pensado nisso Sabe Então assim E é aquela história Que a gente volta Na hora do começo do episódio É Ou você vai receber a crítica Como uma ofensa Ou você vai pensar E ela tinha razão E eu falei Caralho 28 anos aqui E eu nunca tinha pensado nisso Porque você tá acostumado A pensar assim Não Esse é o meu gosto É como o Larry falou Mas nem sempre é Então às vezes veja também Ninguém tá falando Ninguém quer que Tapar o tal Que você gosta Que você não gosta Não é essa questão Mas existem muitas coisas Que são muito Que são muito assim Pra falar de atração Que são muito limitadoras Da nossa atração Que a gente aprende Lá de criança Já Principalmente com Atriz de filme Sei lá Coisas desse tipo Cara Teve um Um convidado nosso Né Eu não lembro qual episódio Que foi Eu vou lembrar aqui E comentou isso No episódio Ele postou no Instagram dele Eu vou deixar depois Nas indicações Lá no postagem Ele fala exatamente Sobre a construção Do padrão de beleza Formado pela Xuxa Pelo fenômeno Xuxa Na América Latina Que foi no Brasil E foi E é estudado isso No mundo inteiro Então É normal A gente Tem um padrão sim Que é no nosso caso Né Pensando na A mulher loira Que foi construída A Xuxa Não tinha Não é uma paquita Cara Que não fosse loira Tá ligado Máxima morena Ali e tal Então Com cabelo pintado Sim É totalmente construção social E a gente Com cabelo pintado Exatamente Né Faz as médias Então a gente teve muito Depois via geração É o Tian Então Eram as meninas Super saradas E tudo mais As paniquetes Né Mas tudo isso Foi construção A gente tava acostumado Com esse tipo De beleza Entendeu Eu diria muito antes Viu Isso aí vem de Hollywood clássica Você pega Elizabeth Taylor É um padrão de beleza Que nem existia Aquilo ali foi tudo criado Você sabe que ela Ela Tipo Teve que fazer cirurgia Pra diminuir O tamanho da testa Por exemplo Então chegava nesse Nesse limite Sabe Das coisas em Hollywood Pra Estipular um padrão De beleza angelical Pra as pessoas ficarem copiando E é um padrão de beleza Inalcançável É realmente inalcançável Hoje é mais fácil Aqui hoje tem Photoshop Tem corretores no vídeo Enfim É exatamente Mas eu acho que é isso Pra gente encerrar E passar pras recomendações É isso Eu acho que Uma das coisas que Ficaria Que também ficou Dessa O negócio do casamento É sério É muito doido Por causa disso Porque eles jogam Uma premissa de Não Vamos ver se o amor real Existe O amor sempre Você conhece a pessoa Mas no final O próprio cara Sabe que a outra mina lá Não vai ser Vai ser padrão A mina sabe Que o cara vai ser Porque essa é a prática De toda série de shows Então assim Não se engane muito também É que nem a história Do Difference Ways Todo mundo é Todo mundo é branco Todo mundo é forte Todo mundo sabe E Cara E tudo bem Você pode até falar Não Isso é óbvio pra mim Que eu tô assistindo Mas assim O meu conselho Que sou eu para dar Mas assim Fica um pouco Ressabiado Sabe Do tipo assim Porque as vezes A gente fala assim Não, mas eu não tenho Esse tipo de coisa Mas tem sim Tem sim Então tudo bem Tem Eu acho que o importante É você Perceber que você Foi influenciado Por algumas coisas E pode ser que depois Você não Assim Jogue fora isso Ou que você Vá desmanteando isso Sabe Mas é isso A história do casamento É uma falácia Por causa disso Tipo assim Não Vamos ver esse amor Aí todo mundo lá É branco Caralho Todo mundo Os caras E outra Também ninguém tem Ninguém tem conta pra pagar Porque os caras Tudo paraquedista Trabalha com investimento Enfim Sabe Mas é isso Também daria um outro Um outro Podcast Além da história Eu ainda tô Vou conversar pra vocês Que eu ainda tô mexido Com a história do cara Do currículo É não tem como Não tem como O negócio pegou ali Ali foi o linkedin Cara o cara extrapolou O linkedin ali Mas enfim Mas enfim Mas enfim É Acontece com os melhores Acontece com os melhores Mas assim Tá vendo Paulo Guedes Dê emprego às pessoas Paulo Guedes Pra evitar isso Pelo amor de Deus E dê emprego aos jovens Também Pra que eles parem De assistir casamentos Cegas Tão rápido Porque o negócio Sai 10 da manhã 11 horas no Twitter Já tá as pessoas Falando assim Nossa Porque o último capítulo É foda É que elas assistem Na velocidade 2.0 Aí isso também É outra Isso é coisa de gente maluca Que fica vendo Coisas de velocidade Pra ver Aí gente Procurar a chudinha também Na velocidade acelerada A áudio Na velocidade acelerada Tudo A vida é acelerada E tá vivendo aqui Pra quê? É sobre isso Bom É sobre isso Não está tudo bem Bom Zico Vou começar Você quer começar Com as recomendações Ou posso eu ir? Cara Eu posso começar Porque eu tenho Três recomendações E ironicamente Hoje eu só vou recomendar livros Que é uma coisa Que normalmente eu não faço Olha só E são dois livros Que são infantos juvenis Mas eles tem tudo a ver Com o que a gente estava falando O primeiro livro Ele chama Balança Coração Eu li acho que Na sexta, sétima série E a história dele É muito engraçada Porque é um moleque Os pais dele estão andando De uma churrascaria E ele está andando de bike E uma menina cai em cima dele Ela estava numa árvore E uma menina cai em cima dele E aí ele se apaixona Pela menina vegetariana Cara É que nível progressista Porque assim Ele não conta Que a família tem É Tem uma churrascaria E aí assim É uma relação É uma história muito engraçada Porque é voltada A essa história Que a gente falou muito Da mentira E tudo mais E assim É muito louco É escrito Para levar um ser carrasco E ele vai sair com a menina E aí ele não tinha bigode E aí ele passa Banha de porco Nos pelinhos do bigode Assim E passa pode Para ficar com o bigode grosso Meu Deus Mas é uma história engraçada E O outro livro Que eu vou indicar É um livro Que é super tradicional E tem a versão brasileira dele Que foi escrita Pelo Pedro Bandeira Que é o Sirhano de Bergerá Que o Sirhano de Bergerá É um cara Que ele era feio Mas ele era um super poeta E escrevia muito bem E aí o amigo dele Queria casar com a Roxane E ele escrevia os poemas Para o amigo dele entregar E a Villar se apaixonou Pelos poemas Só que ele era apaixonado Pela mulher também Só que claro Ela nunca vai gostar de mim Porque eu sou feio E ela se apaixona Mas não se apaixona Pelo cara Ela se apaixona Pelos poemas E aí acontece Toda a trama da história E a versão brasileira Que é escrita Pelo Pedro Bandeira Acho que é marca de uma área Você foi Não O Pedro Bandeira Já provou a tese Do Willow O Pedro Bandeira Antecipou o match Que você acha Que é o match errado Mas que na verdade A pessoa está interessada mesmo Então o Pedro Bandeira É vanguardista Nesse sentido Quem poderia imaginar Mas eu estou surpreso Que você lembra Dos enredos Do livro Do Pedro Bandeira Isso sim me surpreendeu Isso sim me surpreendeu Você lembrar Do enredo A marca de uma lágrima Do Pedro Bandeira Eu lembrava Da história Do Eu lembro Do Serranol de Bergerá Que eu li também Que é o Serranol de Bergerá Uma peça Do teatro E eu lembrava Que a marca de uma lágrima Era uma Não Total Total Uma releitura Essa é a obra Que é muito boa Eu estava sério Fiquei pensando Caralho O Zico sabe Disso Então assim Calando os críticos No meu caso Eu vou assim Eu vou dar duas sugestões De livros Que eu acho que As pessoas vão achar Que eu sou todo maluco Mas é Uma É um livro que eu Comprei indicado Por uma amiga Que é até famoso Tem um filme etc E eu não gostei Mas acho que serve Para você Avaliar também O comportamento do cara Que chama Alta Fidelidade Que é famosíssimo Tem um filme etc Que é um cara Que é dono De uma loja de vinil Sei lá etc E aí basicamente O livro Ele contando Trajetória Relacionamentos deles E aí Muita gente Faz a crítica Desse livro Falando assim Ah beleza O cara critica As ex dele etc Mas assim Ele não percebe Que também Ele era um cuzão Entendeu Se passa na Inglaterra Então assim Se você for ler Ou for ver o filme Aproveite assim O cara vai falar Do comportamento Das ex-namoradas Mas foque no comportamento Dele também Que eu também Eu acho Uma boa perspectiva E tem Para falar Que eu também Não falei O Gabriel Garcia Marques No Amor nos Tempos de Cólera Que ele nunca pensou Ter esse livro citado No episódio como esse Mas é muito doido também Porque é meio que isso É uma atração Assim É imabalável Assim O que acontece no livro Assim Apesar de ser um clássico Você tem vários outros aspectos Mas é meio que isso Assim A outra pessoa A casa Tem milhões de treta E o cara continua traído Quase A guerra mundial E o cara continua lá Apaixonado Pela mesma pessoa E eu acho que Enfim Essa atração aí Era muito doida E para falar Que eu não falei De nenhum filme Eu tenho três Rapidinho Que eu vou falar Que é Um Para a gente já citar O cinema latino-americano Eu acho Que tem até agora No streaming Que chama O streaming da Disney Da ESPN Que chama Star Plus Que é do Darim Que chama Um Amor Inesperado É de 2018 Esse filme Que é um filme Sobre Um casal Que está casado Há 20 anos Depois eles resolvem Se separar E aí eles vão Exatamente no rolê Que a gente falou Eles vão Uns dates Com pessoas mais jovens Mais bonitas Mas depois Eles só se fodem Enfim É um bom filme Para a gente pensar Em atração O outro Eu filosofei bastante Mas eu acho Que vale a pena ver Que é sobre atração Que é Ensaio sobre a cegueira Que não é exatamente Sobre atração Nem nada Mas quer dizer Sobre aparência Quer dizer sobre Enfim Se você está vendo ali Ou não Um fim Saramago Que me perdoe Para essa referência E por último Que eu não gostaria De 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 cair Esse Mas eu acho Que Como a gente falou Bastante de terapia De comportamentos Que são abusivos Que você precisa Notar E etc Que é Lua de Fel Eu vou citar Porque é famoso Do Roman Polanski Que é um diretor Que tem todas Enfim Enfim Ele tem muitas denúncias Contra ele Joga lá no Google Você vai ver o que tem Contra ele Que é coisa grave Mas nesse filme Que é super famoso Eu acho que está até No Amazon Prime Um filme grande O cara É um grande Cusão Abusador Mas é um filme Que é famoso Que ficou famoso Nos anos Sei lá Deixa eu ver Dicando o que ele é 92 No ano que eu nasci E cara E eu fui assistir Já com a cabeça De 2019 E passei muita raiva Porque o cara É um filho da puta É tipo assistir Casamento a segue Você fica puto Com os caras Então assim Assista isso Percebendo como O cara é cuzão E como isso Nos anos 90 Foi assim Deixado de lado Sabe É muito doido Assim Bagulho que frita a mente Dito isso Eu queria já Passar pro lado E agradecer ele Pela presença E pra agradecer O episódio Foi muito bom E assim Laro Faça todo o meu show Que você quiser Fale do Pog de Cultura Enfim Recomende que você quiser Suas redes sociais E é todo o seu espaço Muito obrigado Pô Zé ficaria orgulhoso De você agora Eu que agradeço Gente Foi ótimo o papo Realmente Eu vou indicar duas coisas É um livro E um perfil no TikTok Na verdade É Esse livro O livro É um livro Super clichê Mas eu acho que A gente tem que enxergar Também as coisas Dentro dos clichês Que é o A Sutil Arte De Ligar o Foda-se Do Mark Manson Que é um livro Muito legal Onde ele dá Diversas situações Que te mostram assim Cara Não é porque você Está no fundo do poço Que você precisa Necessariamente Se sentir inferior E porque você Não está conseguindo ver O lado bom Das coisas Entendeu Então ele é uma Super aula Para muita gente Tem gente que lê E acha que Ai me transformei Por causa desse livro Eu já li ele duas vezes Eu não me transformei Mas é um livro Bastante legal Ajuda bastante Tem insights legais Para você seguir E realmente Tocar o Foda-se Para várias situações Onde você é colocado E onde você está chegando Ali nesse momento Então sugiro Para quem não conhece Quem não leu Dá lá uma pesquisada E a segunda E o meu Minha segunda indicação É o perfil Tem um pouco a ver aqui Porque a gente está falando Sobre casamento Casamento às cegas Que o Silvio Santos Dos anos 70 e 90 E 80 Ele tinha o programa Namorou na TV Que depois virou Em nome do amor Na SBT Que tinha o programa Também lá E aí Tem um perfil No TikTok Que é André Underline 80 e 90 Que o nome é Anos Nostálticos E aí tem vários vídeos Do namoro na TV Dá uma olhada E vê se não parece muito Com o Tinder Com os aplicativos E com o casamento às cegas Então a gente não vive Ná Isso não é nada Novidade Tá gente É só a gente Vivendo loopings eternos O tempo inteiro Das coisas Assim como a moda Né Meus perfis Meu perfil é Meteoro Com TH Em todas as redes Você me segue lá Não tem nada Apesar de ter trabalhado Com o Luan Santana Um tempo Não tem nada A ver com o Luan Santana Eu defini que Há mais tempo Você que inventou Meteoro É quase isso E quem quiser Ouvir o Poc de Cultura Que é o meu podcast Que eu faço Com meus outros Três amigos Todas as plataformas Estamos Poc de Cultura É só procurar Poc é de bicho É Poc Poc mesmo Tá Poc Poc de Cultura É uma brincadeira Com o Choque de Cultura Mesmo Que o Choque de Cultura É o humor hétero E nós somos o humor LGBT Mentira A gente não tem nada de humor Muitas vezes Não tem nada de humor Mesmo no episódio O povo até reclam Que a gente está muito sério Às vezes Ou segue a gente Poc de Cultura Em todas as redes sociais Também Estamos esperando Tá bom Obrigado gente É isso Eu convitei E eu quero comentar aqui Cara Duas coisas Primeiro Eu gosto muito do Poc Inclusive eu já Já citei vocês aqui Algumas vezes É verdade Estou me lembro Eu queria saber Qual o episódio foi Para a gente poder resgatar Eu acho que foi Exatamente no episódio Sobre aplicativos Ah Pode ser Eu vou dar uma olhada Mas eu lembro Eu lembro que eu citei Mais de uma vez E eu queria parabenizar Porque eu acho Esse nome sensacional Poc de Cultura Desde o dia que eu vi Lá no No Spotify Então eu queria Falar aqui Ao vivo Ao vivo não Mas deixar registrado Aqui A gente gosta De deixar aqui Os podcasts Episódios futuros Registrados Então eu já vou Deixar esse convite Futuro para o Hilário E para o pessoal Do Poc de Cultura Que é Quando as coisas melhoraram Basicamente A gente gravava O Fibo Numa mesa De battle Uma no uma Então assim Vamos lá Super top Fazer esse crossover Bebendo uma cervejinha E falando sobre a vida E incentivando A terapia Que é o que Todo mundo precisa Mais importante Mais importante Gente é isso Tome cuidado Não vão sair com os caras Que votaram Com as pessoas Que votaram 17 Nem que quer Só pegar o seu Quer entregar um currículo Para você É Nem que quer com o Ico Nada disso Nada disso Não façam o retorno E vão ao bar Depois que a pessoa Te manda mensagem bíblica Não faça isso E é isso Até a próxima Próximo episódio Tem um happy hour No meio Próximo episódio Centésimo Estaremos juntos Nós três de novo E eu queria mandar Um beijo Para a Dona Soeli Que sempre escuta a gente A mãe do Zé Que ela se recupere bem Do acidente que ela teve A mão quebrada Daqui a pouco vai passar E deixar aqui E a gente está Dizer Lave a louça Cozinhe para sua mãe Que ela quebrou a mão Então tenha Tenha dignidade É isso Um beijo gente Diga Diga E eu quero mandar um beijo Aqui Para a Gabi Do cigarrinho Pedir desculpa Para a Gabi do cigarrinho E é isso Um beijo gente Até a próxima Tchau Valeu Caralho Quem que é a Gabi do cigarrinho Agora que já acabou Só por curiosidade Quem que é Fecha a conta Traz a maquininha E valeu pelo papo Filosofia de Boteco Este podcast É produzido e editado Por Brava House